Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração mais uma vez, Deus porque nós estamos nesse propósito de 21 dias e nós acreditamos, Pai, que o Senhor está trabalhando acreditamos que o Senhor está agindo, acreditamos, Deus, que o Senhor já está providenciando uma saída uma solução, acreditamos, Deus, que o Senhor já está providenciando um milagre que cada um de nós esperamos que o Senhor faça acontecer na nossa vida, Deus Pai, eu te peço, por favor, estende agora as Tuas mãos, estende agora, Deus, o Teu poder em direção à vida de cada pessoa, Pai, que está aflita, que está angustiada, que está desesperada Senhor, faça a Tua presença, faça o Teu Espírito agora, tocar na vida de cada pessoa, meu Pai que está completamente perdida, meu Pai, eu te peço, visita cada pessoa que agora não sabe mais o que fazer, porque já bateu em várias portas, já pediu ajuda em vários lugares e, no entanto, ao invés da situação melhorar, a situação só tem piorado, os problemas só tem aumentado, só tem se agravado, Pai, a situação, mas nós acreditamos no Senhor, sabemos que o Senhor é grande e poderoso para fazer aquilo que homens não fazem, para fazer aquilo que nem mesmo nós conseguimos fazer e é por isso que estamos criando esse hábito de orar todos os dias, o Senhor mesmo disse na Tua Palavra que nós deveríamos orar sempre e nunca esmorecer, então Pai, nós estamos aqui te clamando noite e dia, estamos jejuando, subindo um monte, apresentando a causa, o problema, a dor, o sofrimento de cada pessoa e nós contamos com a Tua ajuda, Senhor, é verdade que nós já temos visto muita gente recebendo milagres, é verdade que nós já estamos vendo muita gente tendo a vida transformada, abençoada, é verdade, Deus, que muitas pessoas já estão recebendo das Tuas mãos uma grande vitória, mas tem gente, Deus, que ainda não recebeu, tem gente que ainda nem sequer viu um pequeno sinal, tem gente que ainda nem sequer viu acontecer nada na vida delas, Pai, e essas estão afundando como Pedro estava afundando e essas estão esmorecendo como Pedro estava esmorecendo, então eu te peço, Senhor, entra em ação agora, entra, meu Pai, com providência, tocando na vida do marido, na vida do filho, da esposa, tocando, Deus, nessa família, quebrando, Senhor, essa maldição, entra, Pai, com providência agora, removendo essa enfermidade, essa doença, essa dor, tem gente, Deus, que precisa pagar uma conta, tem gente que precisa comprar comida para dentro de casa, tem pessoas, meu Pai, que estão devendo para o agiota, e o agiota não perdoa, ele quer, meu Deus, o dinheiro, ele ameaça, então eu te peço, Senhor, estende as Tuas mãos, olha, Deus, para o sofrimento, para a dor, para a tristeza, para a agonia, e faz acontecer, meu Deus, aquilo que somente o Senhor sabe fazer acontecer, que é um milagre, Deus, eu te peço, visita cada pessoa agora, e faz acontecer, Deus, a mudança, a transformação, em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, nós clamamos o Teu nome, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor pode, o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, não há outro além de Ti, Jesus, tudo está no Teu controle total e absoluto, o Senhor é soberano, o Senhor tem acesso aonde o homem não tem, por isso que nós dobramos os nossos joelhos aqui, Senhor, aos Teus pés, que é o lugar mais alto que nós podemos chegar, Jesus, tantas pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo por favor, por favor, interceda por mim, pessoas que estão cansadas, que enviaram nome de familiares, que humanamente falando é um caso perdido, porque já foi feito de tudo, já foi conversado, mas eles estão com a cabeça virada, com a venda nos olhos e somente o Senhor, e é por isso que nós dobramos os nossos joelhos, porque nós não podemos fazer nada, mas estamos recorrendo àquele que fode, àquele que faz, àquele que é poderoso, àquele que tem acesso aonde os médicos não têm, aonde o psicólogo não tem, o Senhor tem, Senhor Jesus, então toca na alma, toca, meu Deus, para remover esse sentimento de indiferença que tem feito toda a família sofrer com rejeição com os filhos, indiferença com a esposa, Senhor toca com as tuas mãos e arranca esse sentimento, meu Deus, do mal que o diabo colocou, plantou para separar essa família, Jesus toca nesse corpo e arranca essa enfermidade, remove Jesus, remove as dores, as doenças, eu sei que agora, nesse momento o Senhor pode tocar para curar, o Senhor pode tocar para libertar, o Senhor pode tocar para abrir portas, então toca, Jesus, com as tuas mãos, vai ao encontro de todos, meu Pai, e atende a dor, atende a necessidade, cessa, meu Deus, esse sofrimento, essa amargura, Jesus, faça essa pessoa viver a vida que o Senhor projetou para ela de paz, alegria, meu Deus, uma vida completa, eu te peço em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, cansado, prostrado, Senhor, sem forças, desacreditado de tudo, que o teu Espírito venha levantá-lo, Senhor, atende, eu te peço a necessidade de todos, agindo de forma poderosa, transformando este problema em testemunho, para que todos vejam o teu agir, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós estendemos a mão agora em direção da tua vida, nós estendemos agora a mão, e nós profetizamos o teu milagre, nós profetizamos agora a tua vitória, receba de Deus agora em nome de Jesus a mudança, a transformação, receba de Deus a cura, a libertação, receba de Deus agora a abertura de uma porta que estava fechada, receba de Deus agora a volta do teu marido, a volta da tua mulher, a libertação do teu filho, seja livre dessa depressão agora em nome de Jesus, seja livre desse vício do álcool, seja livre desse vício do cigarro, da bebida, seja livre desse vício das drogas agora em nome de Jesus. Deus, nós profetizamos e declaramos uma grande bênção, uma grande vitória sobre a vida de todo o teu povo, pois agindo o Senhor, ninguém impedirá, em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque agora o seu amém, digite agora o seu amém aí nos comentários, digite agora o seu amém nos comentários, eu vou tentar levantar aqui um pouco o vídeo, tá bom? Consegui chegar mais perto. Digite agora o seu amém nos comentários, e digite também, agindo Deus, quem impedirá? Creia que Ele está agindo na tua vida, creia que Ele está agindo na tua casa, creia que Ele está agindo na tua família, creia que Ele está agindo no teu casamento, creia que Ele está agindo na tua vida sentimental, Você que nunca foi feliz, você que nunca foi feliz, você que nunca pôde experimentar da bênção sentimental, receba das mãos de Deus agora essa vitória, essa bênção, em nome de Jesus, seja livre de qualquer enfermidade, de qualquer doença que esteja no teu corpo, e eu creio, eu creio que dias melhores virão para você, nós acreditamos que dias melhores virão para você. Agora, Viviane, é necessário que se crie o hábito de orar, a oração é um hábito e nós devemos criar esse hábito, Deus pediu para que nós intensificássemos essas orações que estávamos fazendo, colocando três vezes ao dia. Então nós estamos orando às nove horas da noite, que é a oração principal, às nove horas da noite, estamos orando às cinco horas da manhã, essa oração também que tem abençoado a vida de muita gente, E agora, às dezoito horas, estamos fazendo a reprise da oração que está sendo gravada aqui no monte durante esses vinte e um dias. Essa irmã, esse irmão não pode deixar de orar, é necessário criar esse hábito, pois Jesus disse sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. É verdade, muitas vezes nós fazemos somente aquilo que temos vontade e nem sempre a nossa vontade é compatível com o desejo do coração. Seu desejo é que seu marido volte, seu desejo é se livrar das dívidas, é resolver esse problema que você está enfrentando. E para resolver esse problema, você precisa exercer o seu papel ou usar a arma que Deus nos deu, que é a oração. Porque aquilo que você não conseguiu fazer, conversando, dialogando, trabalhando, se esforçando, Deus vai tornar possível através da oração. Então mesmo sem vontade, porque o hábito ele começa pela insistência, você começa um dia, dois dias, uma semana. Para se transformar num hábito, é preciso primeiro vencer a vontade e depois, com ou sem vontade, você faz porque você sabe que precisa. Então cria esse hábito de orar, não somente agora para resolver esse problema, mas que seja um hábito de toda a sua vida. Porque nós, todo ser humano, é dependente totalmente de Deus. Então se nós dependemos dele, por que vamos buscá-lo somente quando tem alguma situação complicada? Aí você resolve esse problema, daqui a pouco vai estar com outro problema pior ainda. Mas Deus trazendo a solução que ele venha blindar a sua casa, que ele venha guardar o que você vai construir economicamente, a sua saúde. Mas crie esse hábito, com ou sem vontade. Programe seu telefone, coloque o relógio para despertar e todos os dias, Ah, mas eu estou com preguiça, ah, mas eu estou cansada. Está cansada, com preguiça, com sol, com chuva, dobre os seus joelhos e ore. Porque enquanto você está com os joelhos dobrados, Deus, ele se levanta do trono. Ele dá ordem a anjos para trabalhar o nosso favor. E eu afirmo para você, os nossos joelhos no chão nos levam muito mais longe do que qualquer esforço, do que qualquer corrida, do que os seus pés te podem levar. Então crie esse hábito, experimente o poder que a oração pode trazer para a sua vida. Uma coisa muito importante, se inscreva no canal. Nós precisamos que você esteja inscrita no nosso canal no YouTube. Acabando aqui a oração, você entra lá no YouTube e vai aparecer uma parte para você se inscrever. É só clicar, se inscreva, ativa o sininho para que você receba os nossos conteúdos. E eu vou te pedir hoje, para você compartilhar essas orações com pelo menos três pessoas. E que essas três compartilhem com mais três. Precisamos abençoar, ajudar muita gente que está numa situação triste. Conte conosco, eu e a Viviane, eu e a minha família, estamos orando por você e pela sua. Que Deus abençoe você e que você tenha um excelente final de dia. Que Deus abençoe e até às nove horas da noite, ao vivo, na nossa live poderosa de oração. Deus abençoe e espero você às nove da noite.